O mês de junho também é destinado a conscientização e combate ao preconceito contra o vitiligo. Essa condição dermatológica que causa manchas brancas na pele acomete entre 1 e 2% da população mundial. No Brasil, estima-se que 0,5% da população, ou cerca de 1 milhão de pessoas, apresentem essa doença. Preconceito, estigmas, desconhecimento são fatores que os pacientes enfrentam diariamente. Sobre as causas, tratamentos e sintomas do vitiligo, eu conversei com a especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Maria Cecília da Mata Rivit. Vitiligo é uma condição da pele que se caracteriza pela perda do pigmento. O pigmento principal que dá a coloração da pele é a melanina. Existem outros pigmentos também. Mas no vitiligo nós temos a perda da produção de melanina e a perda das células que produzem a melanina. Isso acontece porque essas células sofrem um ataque autoimune. Então o vitiligo é uma doença autoimune. E por que uma pessoa tem? Essencialmente porque ela é geneticamente predisposta. É uma doença genética, mas quais fatores podem desencadear os primeiros sintomas? O fato de existir uma predisposição genética não significa que a doença seja inevitável em todas as pessoas que têm essa predisposição. A gênese do vitiligo é bastante complexa e ela começou a ser melhor estudada de uns 5 anos para cá. Então nós sabemos que alguns indivíduos têm essa predisposição. E outros fatores vão ocorrer ao longo da vida dessa pessoa que vão desencadear, fazer com que essa predisposição se manifeste na plenitude. Alguns fatores que já estão bem documentados são infecções, mas também o mais comentado, o mais conhecido é o estresse psicológico. Não basta controlar o estresse para que a doença desapareça. O estresse pode dar o start no processo, dar início ao processo. E isso pode acontecer múltiplas vezes ao longo da vida da pessoa. Mas não adianta focar todo o tratamento só no estresse psicológico. Porque uma outra maneira de olhar para isso é falar se a pessoa sabe que o estresse desencadeia, então ela vai ficar estressada com medo de ficar estressada. O impacto psicológico é grande e deve ser muito bem avaliado e acompanhado por outros profissionais, além do dermatologista. Eu imagino que essa seja uma queixa constante em consultório. Na realidade, muitas doenças dermatológicas, mas o vitíligo, sem dúvida, é uma das principais que trazem um estigma muito grande para o portador. Existem uma série de razões culturais, históricas, para que isso ocorra. É uma enorme fonte de angústia. Muitas vezes nós fazemos consultas e fazemos o diagnóstico de vitíligo e a família entra em desespero. E, por outro lado, existem outras situações em dermatologia que têm manchas brancas, manchas claras. E nós fazemos o diagnóstico de que não é vitíligo, o alívio é imenso. Isso mostra para nós o impacto que a doença tem na vida do portador. Além das manchas que ficam evidentes, há outros sintomas? Extremamente raro. O principal comprometimento do vitíligo é dos melanócitos da pele. Existem algumas doenças, outras, que podem comprometer melanócitos do olho, das meninges, do sistema auditivo. É uma condição extremamente rara imunológica. Então, a maior parte das pessoas que é portadora de vitíligo tem comprometimento apenas da pele, sem repercussão em outros órgãos. E o tratamento, hoje em dia, pode ser direcionado de que maneira? Uma vez diagnosticado o vitíligo, e o diagnóstico é eminentemente pelo exame dermatológico, pelo exame clínico, nós temos diversas opções terapêuticas, dependendo da extensão que é comprometida. Então, nós podemos usar pomadas de corticoide, pomadas de outros medicamentos imunossupressores de passar na pele, que tem pouca repercussão cutânea. Nós podemos usar a fototerapia, banho de luz, pode ser usado alguns lasers, que são fototerapias localizadas. A chave para se falar, pelo menos em controles, não em cura, é o tratamento precoce. Bom, o importante é falar cada vez mais sobre a doença, entender mais, pesquisar, para se livrar desses preconceitos ainda tão presentes na nossa sociedade. Não há nenhum risco de contágio, o vitíligo não é exclusivo de nenhuma etnia, todas as etnias apresentam vitíligo, e o vitíligo é uma condição de despigmentação. Se a pessoa quer tratar ou não, isso é de fora o íntimo dela. É importante saber, tratamento precoce pode conduzir a uma remissão do quadro.